Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu que demonstro, cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não monto o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você me reposta Vou começar a não prestar pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não monto o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim É Rodolfo Strigói Sucesso apaixonado pra você Vamos lá, assim Eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumindo E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdido Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumindo E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdido Rodolfo Rodolfo Ostri Boys Agitando o Mato Grosso Rodolfo Ostri Boys Agitando o Mato Grosso Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei na solteira De aliança no bolso Ninguém me contou Que eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava adolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só manda eu tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre encoído Amor no quarto de BR Qual dois fugitivos? Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava adolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só manda eu tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre encoído Amor no quarto de BR Qual dois fugitivos? Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Cê vem me buscar Só manda eu tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre encoído Amor no quarto de BR Qual dois fugitivos? Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Os melhores remixes As melhores músicas Você curte aqui Os 3-1 Você já foi de azer Pelos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se escapou com contato diferente Diz Então fala com ela Agora aqui na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o quê? Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se escapou com contato diferente Diz Então fala com ela Agora aqui na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Se o nada vê Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o quê? Rodolfo, os tribóis Agitando o Mato Grosso Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Aqui do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não só o bagaço É Rodolfo, os tribóis Os melhores sucessos As melhores músicas Você curte aqui Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Aqui do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não só o bagaço Eu tô na bagaceira mas não só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não só o bagaço Eu tô na bagaceira mas não só o bagaço Mais um sucesso pra galera dançar legal Vamo lá Toda vez que quebra a cara corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo vem parar em mim Chega que aceita esse jogo tô caindo fora Rebelo e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça com seus problemas Toda vez que um dos seus rumos enxerga ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrairando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Toda vez que quebra a cara corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo vem parar em mim Chega que aceitei esse jogo, tô caindo fora Bebeu e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça com seus problemas Toda vez que um dos seus rumos enxerga ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrairendo a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Ou não estou mais disponível pra lhe consolar Ou melhor de todos os ritmos Ruim de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Tem que aguentar o julgamento do gol Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa no mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas quem é seu Uber Depois da balada Fala que seu ex vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber Depois da balada Fala que seu ex vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa no mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas quem é seu Uber Depois da balada Fala que seu ex vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber Depois da balada Fala que seu ex vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Desce mais uma dose pros cachaceiros, véi! Essa é pra machucar Rodolfo, os tribóis Os melhores sucessos, as melhores músicas Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo? Não teria tanto tempo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar 65992320429 Construi Bones Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando? Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo? Não teria tanto tempo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Rodolfo Oscribóis Agitando o Mato Grosso Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não queira o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo até o fim dos tempos Rodolfo Oscribóis Agitando o Mato Grosso Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo até o fim dos tempos Rodolfo Oscribóis Rodolfo Oscribóis Agitando o Mato Grosso Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com a outra gente Só tô querendo a verdade Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo por cá Como nada aqui é ninguém se ilude Comigo o papel reto só responde aí Tu quer amor Ô putaria Vai me levar a sério O que é só uma sardinha Tu quer amor Ô putaria Vai me levar a sério O que é só uma sardinha Sonsarra 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 Sonsarradinha Sonsarra 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 Dinha Mario Fé Flores E rodofos tribóis Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós vamos buscar O combinado aqui é ninguém se iludir Comigo o papel reto só responde aí Tu quer amor ou putaria Quer me levar a sério ou quer só a sardinha Tu quer amor ou putaria Comigo o papel sério ou quer só a sardinha Sou sarra, sou sarra, sou sarra, sou sarra, sou sarra Sou sarra, 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 sou sarra É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cassei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão vai sendo grave Você não passa de um quase Quase que eu não acelerei, quase que eu me lancei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Eu te dei nove, 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 tudo quis, quis, quis Agora tu sabe, baby, que eu quero curtir Eu te dei nove, 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 tudo quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar pouquinho em coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei nove, 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 tudo quis, quis, quis Agora tu sabe, baby, que eu quero curtir Eu quero curtir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cassei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão vai sendo grave Você não passa de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me lancei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Eu te dei nove, 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 tudo quis, quis, quis Agora tu sabe, baby, que eu quero curtir Não adianta me mandar pouquinho em coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei nove, 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 tudo quis, quis, quis Agora tu sabe, baby, que eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ou pouca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de nada Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de nada Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de nada Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de nada Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Menos um maluco na noite Eu conheci uma menina Eu conheci uma menina numa rede social Ela é bonita, bonita até demais Conheci uma garota numa rede social Ela é bonita, bonita até demais Ela é boa de perna, de bunda e de peitão Ela é bonita, bonita que trembão Ela é boa de perna, de bunda e de peitão Ela é bonita, bonita que tesão Ela é perfeita, parece um manequim Por onde ela passa, os homens diz assim Ela é perfeita, parece um manequim Por onde ela passa Os homens diz assim Bonita de perna, de bunda e de peitão Bonita no andar, nossa que avião Bonita de rosto, de sorriso e cabelão Bonita nos olhos, nossa que avião Monstro e Boy, sucesso inédito Composição do meu parceiro Aledio Famoso Pingo Eu conheci uma menina numa rede social Ela é bonita, bonita até demais Conheci uma garota numa rede social Ela é bonita, bonita até demais Ela é boa de perna, de bunda e de peitão Ela é bonita, bonita que trembão Ela é boa de perna, de bunda e de peitão Ela é bonita, bonita que tesão Ela é perfeita, parece um manequim Por onde ela passa, os homens diz assim Ela é perfeita, parece um manequim Por onde ela passa Os homens diz assim Bonita de perna, de bunda e de peitão Bonita no andar, nossa que avião Bonita de rosto, de sorriso e cabelão Bonita nos olhos, nossa que avião Só na bateria agora, vamos descer até no chão Assim Bonita de perna, de bunda e de peitão Bonita no andar, nossa que avião Bonita nos olhos, nossa que avião É Rodolfo Os Tribóis Sucesso exclusivo pra galera dançar Os melhores remix, as melhores músicas Você curte aqui, Rodolfo Os Tribóis Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta Uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega É Rodolfo Os Tribóis Os melhores sucessos As melhores músicas Você curte aqui Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta Uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Simbora galera Composição inédita Vamos dançar Beba e solta a guitarra Alô Rodrigo Essa é a sua meu garoto Eu te convidei aqui Pra te ver rotopia Eu toco você rebola Gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui Pra te ver rotopia Eu toco você rebola Gosto de te ver dançar Segura o marco grosso Vamos dançar É Rodolfo Vai rebolando vai Vai rebolando vai Vai rebolando vai Roda a pia rebolando Balança Mas não cai Mas não cai Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Agora gira Dá uma rodada Agora para E dá uma rebolada Agora gira Dá uma rodada Agora para E dá uma rebolada Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Roda a pia rebolando, não vai lançar, mas não cai Eu te convidei aqui pra te ver rotopia Eu toco, você rebola, gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui pra te ver rotopia Eu toco, você rebola, gosto de te ver dançar Agora gira, dá uma rodada Agora para e dá uma rebolada Agora gira, dá uma rodada Agora para e dá uma rebolada Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Roda a pia rebolando, não vai lançar, mas não cai Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança, assim faz assim de engana Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou nega que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou esse é só um esquema Que a gente se beija e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou nega que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou esse é só um esquema Que a gente se beija e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou esse é só um esquema Que a gente se beija e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Tudo é tão frio escuro Nessa solidão Já fiz mil promessas pro meu coração Te esquecer Te esquecer Mas se ele insistir que quer De novo esse amor Mesmo você dizendo Que tudo acabou Quer te ver Eu fico vagando nas ruas Tentando encontrar Uma outra paixão Que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico procurando Tentando te ver E esse coração Que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escondo na noite E choro com a lua Sou eu que fico vagando A sua procura Meu coração é vagabundo E não te esqueceu Não, não, não Agora quem vai sofrer Sou eu, sou eu Rodolfo, os tribóis Agitando o Mato Grosso Eu fico vagando nas ruas Tentando encontrar Uma outra paixão Que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico procurando Tentando te ver E esse coração Que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escondo na noite E choro com a lua Sou eu que fico vagando A sua procura Meu coração é vagabundo E não te esqueceu Não, não, não Agora quem vai sofrer Sou eu, sou eu Os melhores remix As melhores músicas Você curte aqui Os Dream Boys Tá virando moda, tá virando moda Vitamina de coroa É, menina nova Tá virando moda Vitamina de coroa É, menina nova Tá virando moda Vitamina de coroa É, menina nova Tá virando moda Vitamina de coroa É, menina nova Tá virando moda Vitamina de coroa É, menina nova É, menina nova Tá virando moda É, menina nova Tá virando moda Vitamina de coroa É, menina nova Tá virando moda Vitamina de coroa É, menina nova A paixão não tem idade Quando o coração atende Tem, menina nova Tem, menina nova Tem, menina de 18 Com coroa de 40 A coroa tá na moda Bobe ou colchão esquenta Já vi muita de 20 Com coroa de 50 De 60, de 70 De 80, de 90 Tá virando moda Vitamina de coroa É menina nova Tá, 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 virando mosa Vitamina de coroa É menina nova A banda do momento Os tripóis A banda que agita o Mato Grosso Tá, 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 virando mosa Vitamina de coroa É menina nova Tá, 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 virando mosa Vitamina de coroa É menina nova A banda que agita o Mato Grosso Sucesso apaixonado pra galera curtir dançar Os tripóis Eu não sou capaz E te esquecer jamais Pois em você encontra minha paz Eu não sei quem sou Sem ter o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Para a gente se amar mais uma vez Você é meu gás Você é meu gás Eu te amo demais Nas melhores lembranças Nas melhores lembranças Só você me traz Saudades se for O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mas mesmo assim Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz a pra você Versão mais linda Quem consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Para todos sempre Eu te amarei Monstro e voz De Cuiabá, Mato Grosso Só sucesso! Eu te esperarei Na hora que você deixou De lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Eu fiquei sem chão Na hora que você ficou Em duvidar do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei Pintou saudade E quer tentar de novo E a nossa vida Está em jogo Eu te falei E a hora de você vir me dizer Que você está de volta E a bater a porta E se arrepender Saiba que eu não vivo Saiba que eu não vivo Sem seu toque Sem o teu sorriso E me doeu Senti que me deixar Pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei Que você me amasse Eu esperei Eu nunca duvidei Que você me amasse Vai me abandonar Vai me abandonar de novo E agora vai cuidar Melhor de mim E desse amor Agora eu já sei Pintou saudade E quer tentar de novo E a nossa vida Está em jogo Eu te falei É a hora de você vir me dizer Que você está de volta E a bater a porta E se arrepender Saiba que eu Não vivo sem seu toque Sem o teu sorriso E me doeu Senti que me deixar Pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei Que você me amasse Eu esperei Que você voltasse Pra nós Ou dá pra dizer Que me ama Não dá pra viver Sem a paz Desse amor Volta pra guiar O meu caminho Prometa que não vai me abandonar De novo E agora vai cuidar melhor de mim E desse amor Não dá pra dizer Que me ama Não dá pra viver Sem a paz Desse amor Volta pra guiar Volta pra guiar O meu caminho Prometa que não vai me abandonar De novo Que agora vai cuidar melhor de mim Volta pra dizer Que me ama Não dá pra viver Não dá pra viver Sem a paz Desse amor Volta pra guiar Volta pra guiar O meu caminho Prometa que não vai me abandonar De novo Que agora vai cuidar melhor de mim E desse amor De novo Rodolfo Os Trimóios Agitando o Mato Grosso